Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda e eu nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Vou sarrar de novo Vou sarrar de novo DJ Felipe, moleque doido Ele passou, sarrou e até que eu gostei Tava na onda e eu nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo 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 Tava na onda e eu vou sarrar de novo Tava na onda e eu vou sarrar de novo Tava na onda e eu vou sarrar de novo Tava na onda e eu vou sarrar de novo